Olá meninas, tudo bem? Voltei para estar gravando mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje vai ser sobre produtos de cabelo do momento, os que eu estou amando. E como vocês podem ver, o meu cabelo está escuro. Eu estou aqui mais uma vez com essa tiarinha que me salva sempre, porque o meu cabelo está sujo. Na verdade, eu estou deixando ele ficar bastante sujo para mim fazer humectação de óleo de azeite com óleo de coco. Então meninas, vamos lá que eu vou estar amassando para vocês os produtinhos do momento do meu cabelo. Que é o que está tirando meu cabelo da fossa, como dizem. Então, vou começar com o shampoo. Eu até já gravei um vídeo com esses produtos, mas esse vídeo é específico para produtos de cabelo. Esse é o shampoo da Eudora. aqui, ó. Eu não pintei a minha unha, como vocês podem ver. E ele é um shampoo reconstrutivo. Aqui, ó, ele reconstrói os fios. Cabelos danificados, que no caso eram os meus, já está bem melhor do que estava. E aqui, ele fala que ele envolve o fio, leva os ativos para o seu interior, liberando-se graduadamente. E ele é muito bom, gente. Ele... Meu cabelo estava muito danificado, porque eu fiz descoloração. Por isso, eu tirei ele um pouco do loiro. Ele está um marrom dourado. Na verdade, eu mesma pintei. E a raiz estava preta, como vocês podem ver, aqui está mais escuro e aqui mais claro. Mas esse shampoo aquele é ótimo. Ele está renovando os fios no meu cabelo, dando brilho e hidratando os fios. E tem o shampoo, aí da mesma marca eu tenho o condicionador. Acho que está muito claro ali. Eu estou gravando aqui na janela do meu quarto. E... Ele é enriquecido com óleo de argã e queratina. É conhecidos pelo seu alto poder de reconstrução. E como eu falei, ele tem óleo de argã e queratina. E era justamente isso que o meu cabelo estava precisando. Ele é muito cheiroso, ó. A qualidade do produto. Ele é muito bom, ó. Ele é muito cheiroso. Ele é muito cheiroso. Eu passo no meu cabelo e tipo, fica a semana inteira se eu não lavar logo. Muito cheiroso. Então é o shampoo, condicionador e tem uma máscara. Que é essa aqui, ó. Ela é 250 gramas. É um kit. Aqui, ó. Muito cheiroso, ó. Basta você usar um pouquinho. Eu é porque sou exagerada e uso muito. Então já está acabando. E aí depois eu fico na mão. Tenho que comprar outro, né? Mas é muito boa, gente. Essa máscara está sujinha aqui, ó. Só de tinta no dia que eu pintei o meu cabelo. Então, meninas, esse é um kit que eu estou amando. Foi bem rápido o vídeo. Shampoo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui e não deixar cair. Condicionador. E a máscara. Shampoo, condicionador e máscara. Então, meninas, eu super indico para vocês. Principalmente quem é loira. Ele é um kit para as loiras. Porque, geralmente, quando a gente descolora o cabelo, faz luzes. Estraga muito os fios, né? Perde a vitamina dos cabelos e tal. E ele vem com esse poder de reconstrução, né? Ele reconstrói e põe tudo aquilo que a química levou. E aí, meninas? Deixa eu só mostrar para vocês, aqui no finalzinho desse vídeo. A tinta que eu usei para pintar o meu cabelo foi essa aqui, ó. Da Coriton. Acho que não chegou tão perto assim a cor, mas... Estava muito amarelado o meu cabelo. É... A marrom dourado 7.7, ó. Eu usei duas tintas dessa e eu guardei a caixinha porque eu vou comprar mais uma. Daqui a 15 dias, no máximo 20. Para passar de novo, para dar uma melhorada. Mas eu acho que ficou bem melhor do que aquele amarelo que estava horrível. É... E essa foi a tinta que eu usei. Então, meninas, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem rápido, como eu falei no início. Só para estar mostrando mesmo esse kit. Tem resenha dele lá no blog. Vou deixar o link aqui embaixo do blog. Dê uma conferida lá, tá? Então, não esqueçam de... Dar um joinha aí para mim, tá? Para me ajudar. E fazer com que eu grave outros vídeos. Deixem nos comentários. É... Opções de vídeos. E... Se inscreva no canal. Não esqueçam. Beijo. Tchau, tchau.